Fala galera, aqui é o Wabut e no vídeo de hoje estou trazendo algo diferente aqui para o canal. Esse é um joguinho de celular chamado Commen The Game. Ele é um jogo no estilo onde você é o gerente de um evento e você vai colocando lojas nesse evento e as pessoas vão comprando e você vai ganhando dinheiro, você vai aumentando o teu local e vai aumentando cada vez mais, vai vendendo coisas, é bem legal. Eu vou começar a jogar aqui, eu já comecei faz uns 10 minutos, porque eu estava vendo como que funciona o jogo, mas você é meio que um cara gerente de uma convenção de quadrinhos, com HQ, é um lugar onde vai os caras que gostam de quadrinhos, gostam de jogos, é bem no estilo aí da gente que gosta de jogos, então bora começar aqui. O link vai estar na descrição, o link do download vai estar na descrição, é um jogo disponível para iOS e para Android, clica no link ali que ele vai falar como que faz o download, beleza? Eu vou começar aqui galera, eu tenho R$ 2.480 e eu posso comprar aqui até esse negócio de quinhentão, esse de R$ 300 eu já tenho, então eu vou colocar esse negócio aqui de quinhentão, vou colocar aqui, beleza? E eu já vou dar um upgrade aqui para já ficar pronta a nossa lojinha. E ó, agora essa lojinha aqui pelo jeito ela vende umas coisas que não dá para identificar, mas parece umas fotos, deve ser quadrinhos, alguma coisa assim, e tem o mesmo gordo das duas lojas, os caras são gêmeos, então eles trabalham na mesma loja aí, eles trabalham no mesmo lugar, mas são dois caras gêmeos, beleza? Então galera, vocês estão percebendo que já tem um cadeirante aqui, já tem dois caras iguais, tem bastante gente que é igual nesse joguinho. Mas ó, tem esse cara, essa menina aqui ó, que ela é meio que o super herói do jogo. Esse joguinho aqui pode ser que invada aliens, aliens apareçam aqui do nada no meu evento e queiram destruir todo o meu evento de quadrinhos, e essa menininha aqui não vai deixar esses aliens fazerem isso. Vamos continuar aqui galera, eu vou colocar aqui ó, já tenho isso, eu vou colocar outro lixo aqui do lado, porque esse negócio de lixo é complicado, porque as pessoas fazem bastante lixo, e tem que ter lugar aí para as pessoas jogarem o lixo. E ó, esse cara aqui é o zelador, ele limpa o lixo. Dá para a gente dar um upgrade aqui ó, para ser rapidão, como eu tenho bastante grana, tenho bastante, tem 720 aqui de comics, que seria as coisas para agilizar o jogo, a gente já agiliza tudo. Estou level 4, opa, estou level 5, boa, 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 level 5, e agora pelo jeito vai desbloquear outras coisas para a gente fazer. Caraca, não sei o que, agora eu estou vendendo umas coisas maneiras, estou pronto, que isso? Nossa, galera agora eu já comecei a fazer uns showzinhos aqui ó, vocês podem perceber que as pessoas estão bem felizes, já vão comprar, caraca, estão comprando muita coisa, eu não sabia disso não ó, caraca, já estou level 6, e as pessoas estão comprando muitas coisas. O que está acontecendo? Não, o que é isso? Caraca, tem uma velha pelada andando no meu evento, eu tenho que tirar essa velha daqui, vou pegar o segurança, esse é o segurança, eu contratei ele, e o segurança vai atrás da velha. Vai segurança, pega a velha, pega a velha, o que é isso galera? A velha não, olha essa velha pelada, parece que o cara pegou a velha, beleza, e bora aqui ó, vamos ver se dá para colocar mais coisas. Os lixos estão bons, não estão cheios, caraca, tem um alien, um alien, um alien, cadê o alien? Cadê o alien? Cadê o alien? Peraí, 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 olha o alien, clica no alien, pega nosso herói e vai atacar. Vamos destruir esse alien, olha esse joguinho muito engraçado galera, tem o alien aqui, e a gente tem que destruir o alien. Vamos ver o que a gente faz para destruir o alien. Clica nele, pega aqui, pega, pega aqui, pega, pega aqui, meu Deus, como que faz para destruir esse alien? Atacou, boa. Ataquei ele, a gente pega o dedo e puxa, e ataca o alien. Vamos coletando aqui ó, meu, quem que já viu um alien atacar um evento? Esse joguinho é engraçado demais galera. Não se esqueça de você, se você gosta de jogos de celular aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele like e comentar aí embaixo, se você gosta de jogos de celular, eu para trazer mais jogos de celular aqui no canal. Boa, falta um pouquinho, agora eu vou matar, foi, pega. Mata, 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 agora vai, agora vai, boa, 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 matei o alien, e pelo menos agora a gente, op, tá coçando a orelha aqui, e bora a gente vai voltar para a nossa comic evento. Bora já dar uma arrumada aqui, as pessoas estão bem felizes aqui no meu evento, ó, tá no máximo aqui, ó, seis de felicidade, boa, desbloqueou aqui uma máquina de vender refrigerante, e a gente vai dar um up nela aqui, para a gente já crescer aqui no jogo, beleza? Já estamos quase no level oito, toda vez que eu vendo alguma coisa, eu consigo XP dinheiro, e já estou no level oito, beleza? Caraca, olha isso, desbloqueou uma mega de uma loja, essa loja galera vai vender muito, já vamos dar um upgrade aqui, porque eu não tenho, não tenho paciência, não tenho paciência para isso, caraca, eu vou receber um presente, galera, vou receber um presente, o que eu recebi? é algum presentinho aqui do chefe, do chefão, XP dinheiro, XP dinheiro, boa, boa, vai ser bastante, estou com 5600, e ganhei 445 de dinheiro, 445 dolar, não vale nada, é muito pouco, não gostei não, prêmio ruim, prêmio bosta, mas notem que aí, nosso evento está chique, está lotado, e tem uma velha, tem uma velha, que isso, caraca, olha, liberou aqui o negócio, por aqui, vamos colocar em qualquer lugar, e a gente já aumenta, deixa eu só tirar essa, cadê a velha, cadê a velha, cadê a velha, cadê a velha, tira essa velha daqui, pega ela, pega ela, nada contra essa velha, mas, cara, pega ela, olha que legal, ele está com a camiseta do, Botafogo, se não me engano, o jogo nem é brasileiro, e está, com a camiseta do Botafogo, engraçado demais, vamos aumentar aqui, expandir, o nosso local, fechou, agora vamos colocar as lojinhas, para cá, vamos colocar essa lojinha, para cá, vamos colocar bem bonitinho, bem bonitinho, vamos colocar essa daqui, para cá, vamos colocar mais para cá, para ter um espaço, para outra loja, o lixo a gente coloca, aqui no meio, será? Vamos colocar o lixinho, aqui no meio, vamos colocar aqui no meio, beleza, olha, caraca, essa cara, não consegue pegar essa velha, ó, a galera, já não está gostando muito, aqui do meu local, porque tem essa velha chata, aqui ó, não, sai daqui velha, caraca, como é chata, boa, agora eu acho que a gente vai chegar no level 10, e quando chegar no level 10, vai desbloquear várias coisas, agora vai, pera, dinheiro, XP, foi, level 10, boa, agora o level 10, desbloqueou um negócio, que eu não sei o que é, pelo menos o level 10, agora nós conseguimos comprar, os carinhas VIP, vou colocar agora, aqui ó, seria, eu acho que a mesinha, um lugar de autógrafos ali, será que seria isso? Por isso é bem legal, hein galera, deixa eu mover, deixa eu ver aqui, vou mover o banheiro para cá, vou mover o lixo, o lixo vai colocar aqui, depois eu arrumo esse lixo, e agora a gente compra esse negócio aqui ó, 20 mil de grana, o que que eu compro? Deixa eu ver, será que eu pego esse? Uma filinha que começa aonde, não, aqui é errado, não, não gostei desse, esse aqui parece bom, deixa eu ver, esse aqui mesmo, isso daqui vai servir, isso daqui vai servir, para as pessoas, irem eu acho que, falar com as pessoas famosas, que vão estar aqui, dando autógrafo, por exemplo, tem um youtuber famoso ali, e as pessoas querem conhecer ele, querem tirar uma foto, querem um autógrafo dele, eu acho que esse local, vai ser o local disso, mas caraca, vai demorar um dia, vamos pôr aqui o negócio, já para ir rapidão, gastei 200 pontos, galera, 200 de comics, que é caro esse negócio aqui, eu vou mostrar para vocês ó, vamos comprar aqui ó, 15 reais, 185, então eu gastei uns 25 reais, só para colocar esse negócio aqui, foi caro, foi caro, mas beleza, de boa é para vocês, o que que é isso, VIP mais, vamos colocar umas pessoas VIPs aqui, então, nossa, é caro contratar esses caras hein, contratar quem, contratar, essa mina aqui ó, fechou galera, agora eu contratei essa mina famosa aqui, e agora os caras, acho que vão pedir autógrafo para ela, não sei o que que é, mas beleza, deixa a mina aí, deixa a mina aí, recebendo autógrafo, e meu evento está muito lotado, olha que legal, está cheio de gente, tem bastante lixo, alguém não gostou de alguma coisa, ô velha, não, vou pegar ela já, vou pagar para pegar essa velha, senão ela vai acabar com o meu evento, isso não é bom, essa velha, só atrapalha, por que que ela fica correndo, pelada pelo evento, que mulher chata galera, que isso, olha isso galera, caraca, caraca, você não está confortável, o que aconteceu, vamos lutar, vamos lutar, que apareceu um mega de um bichão, aqui, não sei, isso daqui eu não consigo entender, não sei se essa menininha vai dar conta, nossa, ela vai morrer, ela está com pouca vida, peraí, deixa eu pegar isso aqui, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos pegando as energias, pega as energias, pega as energias, mata ela cara, vamos pegando, vamos clicando aqui, tudo nesses negocinho, eu quero atacar, não, 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 ela vai morrer, eu quero atacar, cadê o coração, cadê o coração para recuperar minha vida, não mata ela, não mata ela cara, não mata ela, não, não, ela vai morrer, 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 não, como assim, o nosso herói morreu, e agora? tem um monte de traseira, nessa con, peraí, vou gastar aqui, nove para ela, para a vida, e vamos atacar de novo, que negócio chato, agora parece esses monstrão, aqui do nada, vai, ataca, 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 agora você vai, agora você mata, agora você mata, boa, boa, matei o bichão, caraca meu, esse bicho veio da onde, Júpiter de Marte, da onde que esse bicho veio, se você que estragou meu evento, e galera, seguinte, o link, aqui do jogo, para download, está aqui na descrição, clica lá, você vai poder fazer download, só pelo celular, só que lá explica, como que funciona o download, beleza, então clica lá, e não se esqueça, de deixar aquele like, do vídeo, já para fortalecer, aí o nosso vídeo, para falar que você gosta, de jogos de celular, aqui no canal, se você está assistindo, o vídeo até aqui, vamos fazer um negócio, se você está assistindo, o vídeo até aqui, e quer que eu traga, mais vídeos de celular, aqui no canal, comenta aí embaixo, a boot, traz vídeos de celular, beleza, gostaram, então comenta aí, a boot, traz vídeos de celular, aqui no canal, vamos coletando aqui, o dinheiro, só que está demorando, bastante para a gente, passar de leve, estou achando, que tem que ser, um pouquinho mais rápido, para a gente passar de leve, não dá para dar, upgrade nas coisas, podia dar para aumentar, aqui para deixar ela melhor, só que só no level 11, eu vou conseguir colocar, umas coisinhas mais maneiras, então vamos esperar, aí o level 11, o que é isso, o que é essas coisas, vamos dar uma olhada, aqui nas coisas que tem, ó, no level 28, a gente coloca, as lojas mais massa, a gente coloca o lixo mais massa, no ano de 19, o banheiro mais, olha esse banheiro, que legal, level 25, beleza, a partir do level 20, você já começa a ficar, bem massa, ó, o gordinho está feliz, gordinho, esse gordinho é igual a esse, que é igual a esse, Jerry, aqui é 17 mil, caro, para passar de leve, está bem caro, também, não galera, olha isso, sai daqui, deixa eu recuperar a vida dela, olha isso, já apareceu outro bichão, outro ET, esse daqui é chato, eu não estou gostando disso não, agora eu vou matar, ah, moleque, boa, matei o bichão, ó, já tem uns caras não gostando aqui, e agora eu vou coletar tudo o XP, para a gente ter matado o bichão, está quase o level 11, galera, quase o level 11, Boa galera, consegui chegar no level 11, ia acontecer alguma coisa ali, apareceu o carinha ali, vamos ver o que eu vou ganhar agora no level 11, vamos ver o que é essa maquininha aqui, e eu ganhei isso, essa bela máquina de suco, galera, olha isso, deixa eu dar um upgrade nela aqui já, para funcionar, vamos colocar ela aqui, bem no centrão mesmo, deixa eu virar para a minha máquina, e vamos ficar observando aqui, deixa eu só pegar o XP, alguém vim comprar aqui, na nossa maquininha de suco 9, a galera está rodeando demais, a minha lojinha de sucos aqui, Electro, não sei o que é isso, mas deve ser venda de sucos, e galera, seguinte, o joguinho é isso, o link do download, está na descrição, clica lá, caraca, olha, apareceu esse bichão aqui, clica lá, eu vou acabar com esse bichão aqui, deixa eu só recuperar minha vida, e a gente vai ficando o vídeo por aqui, se você gostou desse jogo, comenta aí embaixo, se você gostou, se você quer que eu traga mais vídeos desse joguinho aqui no canal, é claro que se vocês gostarem, eu vou continuar, se vocês não gostarem, eu não vou continuar essa série, deixa eu só matar esse bichão aqui, o bichão me atacou, caraca, vou matar ele, e a gente já encerra o vídeo por aqui, boa galera, destruiu o bichão, e eu vou ficando por aqui, quem gostou do vídeo já sabe, deixa aquele like, muito obrigado quem assistiu, aquele abraço, valeu e tchau,